Este lugar é um jardim cheio de flores Dando a todos a cura e a paz Vem irmão, venha receber O dom que agora vai ter Assim fica o coração Que recebe o dom que ele traz Assim fica o coração Que recebe o dom que ele traz Este é o jardim da paz 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 Encontrei uma flor e dourada Cheia de flores que não pude nem contar Eram rosas, rosas, cor de rosa Como era lindo este lugar Aqui tudo é sereno Com as nuvens que correm no céu Serena brisa, serena as estrelas Serena lua, sereno no ar Este é o jardim da paz 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 Este é o jardim da paz